Olá gente amiga que assiste aqui o canal cultura Aparecido Rocha estamos aí gente com mais um vídeo aí para vocês como foi que vocês passaram o dia eu passei bem não é espero que vocês tenham passado também gente estamos aí com esse trabalho aí de abstrato a gente vai já dar as explicações e começar a pintar ele né e última aula desse trabalho mas antes disso a gente vai ler não é a palavra de Deus né o momento da palavra mas que isso é importante a gente fazer aqui uma leitura é todos os meus vídeos não é coloca a palavra tá certo para gente ler gente vamos ler Eclesiastes capítulo 12 e somente o primeiro versículo que diz lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer não tenham neles contentamento olha que palavra aí maravilhosa né gente né isso é para aqueles jovens né que muitas vezes não dá ouvido é o pai não dá ouvido a mãe não é que às vezes quer seguir o seu próprio caminho não é caminho escolhido por eles não é mas a palavra nos diz que nós temos que buscá-lo enquanto somos jovens né enquanto estamos caminhando enquanto estamos crescendo né nos caminho de Deus buscar sempre a palavra do Senhor não é andar sempre nela confiante né acreditando que o nosso Deus ele é tudo em nossas vidas e eu quero dizer algo muito importante para você que estamos nos ouvindo hoje né hoje né que não tem nada olha meus queridos absolutamente não tem nada mais importante do que a salvação em Cristo Jesus nada importante por isso você que é jovem não é dê ouvido aos seus pais entendeu é vá para a casa do Senhor vai buscar a presença dele não é cada vez mais buscar a presença do Senhor e andar nos seus caminhos porque é isso que Deus quer para cada um de vocês para cada um de nós tá bom fica aí com essa reflexão e aqui estamos aí pintando aqui esse trabalho abstrato né usando sempre a tinta aí acrílica né esse trabalho aqui tá usando acrílico esmalte é esmalte base de água aqui tô colocando uma cor mais diferenciada aqui ó lembra que eu sempre no meu trabalho eu coloco sempre faço a base com aerografia não é aqui eu coloquei nessa tela essa tela é um um pouco grande gente ela tem mais de um metro e vinte de comprimento por noventa mais ou menos de altura né e aí a gente coloca aí coloquemos essa tela foi encontrada eu digo sempre que foi uma sorte né que eu encontrei essa tela na rua ela é de outra artista eu não sei nem se ele tinha terminado o trabalho eu vi assim uma tela inacabada né e eu resolvi restaurá-la resolvi fazer da minha forma né coloquei os novos elementos aqui na tela para dar mais vida né como esses cordões que eu coloquei aí ó que vocês estão vendo né esse seco fiz aí ó em forma tipo uns cordãozinho arrodeando ele fiz um pente também fiz um uma bola né para dar mais destaque a tela beleza né um pouco mais a tela você que nos assiste aí o canal cultura parecido rocha eu agradeço né estou muito feliz né quero dizer com toda eficácia né e todo meu coração realmente aí para quem gosta do canal cultura parecido rocha para quem assiste o canal cultura né estou muito feliz ter passado ajudado aí aos 500 inscrito né do canal isso é uma honra para mim né estamos aí a caminho de mil inscritos né e eu preciso aí chegar aí a mil inscritos né e para que o canal possa aí dar uma alavancada é uma alavancada bem bem interessante aí né e estou muito feliz mesmo aí por você aí se inscrever por você assistir o canal por gostar né do nosso trabalho né por ouvir o momento da palavra né que é legal e esses ensinamento aí também fora a palavra do Senhor esses essas dicas aí né que eu passo para vocês sobre arte né é sobre tudo aí né sobre todo esse trabalho aí que eu faço aí com vocês né e levando para vocês algo novo né que possa aí acrescentar na vida de vocês né está começando aí que quer aprender a pintar não é isso é e esse tipo de trabalho que eu faço é um trabalho abstrato como já disse antes mas é um trabalho que dá trabalho gente de fazer né por isso se você não tiver uma tela desse tamanho pode também fazer com a tela pequena menor né para para quem está começando né não é isso fica até mais fácil aí para para vocês um abraço aí para para meu amigo Jean a irmã Patrícia e seu filho que gosta muito de arte né peço muito a a ao casal que incentive seu filho né a pintar né no caso de Jean e Patrícia né incentiva muitos filhos a muitos filhos compra material para pintar isso aí é importante um abraço aí para ele né esqueci de momento agora o nome dele mas é continue viu continue você pintando aí que um dia você chega lá em nome de Jesus né e estamos aí gente nesse trabalho aí vem quando dá uma façadinha mas que é legal a gente observar o trabalho e para que nós pensamos pensar é momento de pensar o que vamos acrescentar mais né para deixar o trabalho melhor né com mais vida né para vocês e se você ainda não se inscreveu no canal se inscreve no canal cultura parecido roxo né estamos aí já já completamos dois anos de canal né estamos indo aí para o terceiro ano do canal cultura no dia 22 de fevereiro de 2020 nós iniciamos aí esse canal né e se Deus quiser vamos continuar né fazer vídeo para vocês e vai dar tudo certo em nome de Jesus já peguei já peguei esse trabalho com a textura né alguma textura já pronta eu apenas eu fiz um acréscimo um acréscimo de alguns elementos para que o trabalho possa para ficar mais bonito né mas de ganhar mais vida aqui eu tô pintando o amarelo clareando mais o ponto de luz né já fiz um trabalho aí com aerografia e na realidade a parte da aerografia já tá toda pronta né eu não sei como como vocês estão vendo aí no celular de vocês né mas aqui tá tá legal e aqui tô pintando com azul e branco clareando aqui essa parte aqui observe que eu coloquei o azul o azul para deixar uma cor mais né destacável né isso é importante aí para você que tá começando tá certo se resolver fazer esse trabalho aqui mais ou menos parecido com esse faça assim que fica bacana para não ficar até lá coloca uma cor diferente que vai chamar atenção e aqui eu vou colocando os pontos de luz né aos pouquinhos e a gente vai acrescentando aí e vai ficando legal e se tiver alguma dúvida a respeito desse trabalho faça comentário pergunte né os comentários que eu com tenho certeza se vocês foram observar os comentários eu nunca deixo ninguém para trás tá certo eu sempre tô respondendo a todos às vezes acontece de esquecer né de alguém de alguém mas não tem correr que eu tô assistindo os vídeos eu tô vendo os comentários vou colocando as pessoas que eu ainda não respondi a elas eu tô aqui com a palheta reforçando aqui o amarelo e na realidade destacando deixando aqui um ponto mais claro o mais claro possível né e vai ficar bacana e trabalhando sempre com cuidado não é e fazer os detalhes com certeza funciona o trabalho fica mais bem elaborado né e busque sempre um local reserva um local para pintura não pinta em qualquer canto não é se é para um local que realmente vocês possa realizar um bom trabalho sossegado longe de zoada longe de zoada que seja mais ou menos só vocês a tinta e a tela eu sempre brinco dessa forma depois a pintura ela precisa disso ela precisa de equilíbrio né precisa que que a gente tenha um espaço adequado né que possamos para que possamos realizar um trabalho né tudo com paciência tudo com calma a gente consegue realizar esse trabalho e eu acredito que você também você está começando agora a fazer esse trabalho né começando agora a pintar né procure fazer trabalhos menores trabalhos fáceis fácil né eu tô aqui com essa abstrato porque eu acredito que esse trabalho aqui é simples de fazer eu gosto de passar para vocês algo que seja simples né algo que venha acrescentar e que venha corresponder a suas expectativas né mesmo na simplicidade procura seu estilo que você mais gosta de fazer né no meu caso eu gosto mais do pintar paisagem né mas também a gente tem que variar né fazer vários estilos agora vocês observam aí gente esse trabalho esses cordão que eu coloquei esses cordão maiores mais forte né mais grosso essa é a forma que eu quero falar na tela anterior tem uns cordãozinhos que vocês estão vendo fininho ninguém percebe direito aí eu destaquei com esses cordão mais grosso não é eu fiz um pente com cordão fiz uma bola com cordão e fiz como se fosse uma letra C que eu tinha falado antes para vocês e cortei as tirinhas de cordão e coloquei ó dá para criar dá para fazer aí né trabalhos muito interessantes mostrando sempre aqui a palheta né pincel de leite aí que eu trabalho com ele para pintar trabalho como esse não precisa usar muitos pincéis né dá para fazer com poucos pincéis olha existe aí no mercado de trincha se chama de trincha que são os pincéis da árvore se eu compraria uns dois aquele um fininho eles são relativamente baratos não são caros e dá para fazer excelentes trabalhos muitos artistas trabalham com eles não precisa comprar aqueles pincéis caros né que a gente vê aí super caro não precisa não né mesmo que eu estou sempre destacando aqui uma certa um certo clareamento né utilizando aí amarelo e branco essa tinta que usa esmalte a base de água é uma tinta que ela pega bem na tela sabe aconselho a você também comprar ela para que vocês façam um teste ela é barata né não é uma tinta cara é uma tinta que a gente consegue fazer um belo trabalho com ela a maioria das telas que eu pinto aí para que para fazer o trabalho para o youtube né para o canal eu uso esmalte a base de água aqui eu continuo com um pincel de leite né e veja que eu faço eu estou triste eu tenho os pincéis aqui mas eu gosto muito desse pincel uma trincha é bom porque fica mais rápido né a gente consegue fazer o trabalho aí com mais rapidez mas aí para mim assim para ensinar para vocês que está iniciando não importa assim a gente terminar rápido né isso para mim não importa o importante eu conseguir passar para vocês as explicações necessárias para que vocês possam realmente possam realmente aprender aqui estou pegando a cor vermelha estou colocando os pontos também aqui acrescentando aí né um vermelho uma cor vermelha assim um laranjado né a gente está mais embelezando aqui a tela canal cultura parcido rocha estamos aí com a terceira videoaula né é o vídeo final né dessa tela são sempre a gente faz em três séries pois eu acho muito bacana para que vocês possam aprender realmente evito sempre essa coisa de corte não eu gosto de passar o vídeo né porque o pouco que vocês verem com certeza fica mais fácil de vocês aprenderem né assim você passa na oportunidade eu vejo muitos vídeos no youtube recentemente eu vi um vídeo gente que a pessoa ela ela simplesmente fez o vídeo mudo começou a pintar o vídeo mudo sentei som não é assim sentei uma música de fundo sem ouvir a voz do artista eu acho não acho isso bacana não eu coloquei até um comentário né elogiando né lógico né eu acho que foi uma crítica que eu fiz acho não com certeza uma crítica construtiva né construtiva porque assim né dando to com a pessoa que senti falta de ouvir as explicações do artista isso eu coloquei nos comentários se você tá gostando aí do meu trabalho faça comentário não é agora eu tô pintando agora os cordão né fazendo dando uma retoca aí com marrom e um pouquinho de preto a gente dá mais uma uma sombreamente aí nos cordão aí ó e de acordo com com a tonalidade que tá ou mais clara ou escura a gente vai deixar mais ou menos na cor canal cultura para sido rocha estamos aí no vídeo final dessa tela e vamos aí para a frente né vamos fazer mais vídeo aí para vocês com certeza sei que vocês gostam muito desse trabalho né fazendo aqui os detalhes nos cordões dando sempre a prioridade para esses detalhes porque são os detalhes que vai fazer com que as a sua né e a minha arte fiquem bacana né fique bem vista né observa que eu não troquei com o pincel continuo com o pincel de leque e assim a gente vai fazendo não tem essa questão não é o pincel que vai definir a minha arte né às vezes a gente vai trabalhar com pincel simples e faz um trabalho bem bacana né é lógico que quando você tá trabalhando com pincel de qualidade é outra coisa ele é macio ele a tinta escorre né escorre melhor a tela né ela desliza aliás melhor a tela e assim a gente vai fazendo com mais facilidade né aos pouquinhos a gente vai fazendo o trabalho e vai ficando interessante né o barato é como eu falei pra vocês é fazer com calma né com tranquilidade procure sempre fazer um trabalho que você tá começando usando usando as cores principais como o branco o azul o amarelo o vermelho o verde né também é importante o marrom não precisa ter dez, vinte, trinta coisas não a gente usa algumas cores e daí a gente começa a misturar e sair mais cores né por exemplo o azul com o amarelo né as cores primárias vem também seguindo a secundária né por exemplo o azul com o amarelo sai verde né vai misturando e vai e vamos adquirindo cores diferentes né o importante é colocar as cores tudo juntinhas se for pintar uma das outras porque você vai começando a pintar aí vai começar misturando as cores e vai é encontrando cores ali no momento que vai misturando isso você vai acertando na tela e vai ficando show de bora né aqui sempre dando retoque aí sempre colocando os pontos de mais forte né deixando mais clara a terra o canal o canal cultura parecido rocha se você não se inscreveu ainda no canal se inscreve no canal compartilha aí com os amigos né dá um like dá um joinha aí né faça comentário aí gente quanto mais comentário melhor né quanto mais comentário melhor né para que o canal possa possa crescer a finalidade é crescer mesmo né que a gente possa fazer um bom trabalho aí para que possa alcançar mais gente né essa é a minha finalidade alcançar mais gente mais pessoas que que tem interesse né de aprender youtube é uma escola né tem muitos professores ótimos é isso antigamente a gente não tinha né antigamente a gente para ter uma aula dessa teria que pagar e aí nós temos aula de graça né isso aí é importante aí não para você que está começando aí aproveita aí aproveita aí esse canal não é e tente dar o máximo possível né tá certo agradeço muito a vocês aí por tudo né por toda essa força aí que está assistindo aí nossos vídeos decoração mesmo viu continue nos assistindo né continue aí nessas aulas conosco e tudo vai dar certo com certeza vocês vão aprender muito tá certo aqui eu continuo dando um retoque aí aos pouquinhos obrigado viu gente e até o próximo vídeo tchau